Bom pessoal, tudo bom? Hoje vou tentar fazer o review do Crybaby Custom Shop REC-WAR modelo DCR2SR. Também uma tentativa de review, vai ser uma mera apresentação do produto, que é basicamente um pedal de UA, com os controles e as entradas traseiras também, na parte de trás do painel, onde você pode mexer, inserir vários pedais. Eu vou passar pelas frequências e depois pela equalização. Vou jogar no canal limpo do meu Mark 4, Mesa Bug, e depois no canal LED, numa caixa 2 de 12, com os talantes V30, ok? Vamos lá então. Esse é o sinal limpo, né? A primeira frequência vai ser 1.2 kHz, para vocês terem noção, e sem a equalização ligada. Fecha legal, né? Vamos dar uma mexida no Q, para ver. Acho que ele ficou legal aqui. Agora o canal do LED. Agora vamos passar aqui para a outra frequência. 1.400 kHz. Canal limpo. Abri um pouquinho. Abri um pouquinho. O canal LED agora. Ok. Agora vamos passar para outra frequência. 1.6 KHz. Tudo isso sem equalizador, ok? Ainda. 1.6 KHz. 1.6 KHz. 1.6 KHz. 1.7 KHz. 1.7 KHz. 2.6 KHz. 1.7 KHz. Agora para a próxima frequência 1.8 kHz Eu gosto mais dessa frequência Particularmente O que? Canal LED? Não, 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 não Outra frequência 2 kHz Ok, canal LED Última frequência 2.2 kHz 1.2 kHz 1.2 kHz Ok, agora eu vou ficar numa frequência só, para não ficar muito demorado o vídeo, na frequência 1.8 kHz, vou passar pela equalização. Acionando o equalizador, está tudo em flat aqui, meio-dia, né? Esqueci, voltei para o canal, limpo. Vamos mexer um pouco, 100 Hz. Tira o grave, vocês notam uma... Aumenta o grave, legal. Tira o grave, legal. Tchau. Estou mexendo 200 Hz aqui. 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 Obrigado.